E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana, trazendo neste vídeo um revival, exatamente, hoje, sexta-feira, dia 14 de maio de 2021 Galera, vou estar mostrando o tutorial completo para quem ainda quer fazer o seu RC Bandito Moded É, é o Car2RC, exatamente, tá? É simples, é solo, tá galera? Então, se você quiser deixar o seu carrinho de controle remoto aí, que fica aqui dentro da Arena War Moded, siga o tutorial que vai valer tanto para o PS4, PS5, Xbox One E já vou deixar também o Job Link das plataformas no primeiro comentário fixado Ok? Simples e fácil Eu vou estar mostrando, porque tem muita gente que fala que adiciona e não consegue, tá galera? Que o Job Link apareça aqui dentro da Arena War Então, eu vou mostrar o passo a passo, até adicionando o serviço lá na Social Club Para que vocês não tenham mais essa dúvida Ok? Então, vamos nessa aí, chega de lenga-lenga Tá galera? E vamos para o vídeo, galera! Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é estar fora do GTA Ou seja, a gente não pode estar no jogo, né? Então, eu já fechei, né galera, o jogo E já estou partindo aqui para o PC só para mostrar para vocês Estamos aqui no canal do Capitão Caverna Então, vocês vão fazer uma busca aqui, ó Não muito, tá galera? É logo aqui embaixo vai aparecer este vídeo É... Brand News, tá? 2 em 1, criar RC Bandito Moded Tem dois métodos aqui, tá? Vocês vão criar, vão clicar, né? Nesse... no vídeo, né? E aqui embaixo, no primeiro comentário fixado Eu coloco os Jobs Links Tanto para o PS4, que vai valer também para o PS5, né? E para o Xbox One Vocês vão clicar aqui neste primeiro link Que vai diretamente lá para a Social Club Aí vai jogar a gente aqui, ó Para este site, tá galera? Da Social Club Galera, aqui é o seguinte Vocês têm que colocar a data de nascimento Correspondente à conta que vocês vincularam lá na PSN Exatamente, tá? Então, olha só Estou colocando uma data aqui, tá? Que já está vinculada à minha conta na PSN Eu clico para entrar E vai me dar a opção de adicionar serviço aos favoritos Então, eu vou clicar para adicionar aos favoritos Iniciar uma sessão Agora sim que tem que iniciar a sessão da Social Club A conta que vocês criaram para estar vinculando a PSN Então, coloque aqui Eu sempre coloco o mesmo e-mail, tá galera? Da PSN, para não confundir, né? Para ficar tudo tranquilo Então, eu vou colocar aqui Essa conta é uma conta de um cliente que eu estou fazendo Tá galera? E aí, coloque em a senha Coloque em primeiro o e-mail, obviamente E a senha, tá? Vai logar E novamente vai aparecer essa opção de adicionar aos favoritos E novamente a gente adiciona aos favoritos Olha só Será preciso reiniciar o GTA se você estiver online, né? Então, por isso que antes de tudo A gente tem que fazer todo este processo sem estar logado na conta Isso serve não só para esse serviço, tá galera? Serve para qualquer job link que vocês forem adicionar lá no GTA, tá bom? Vem aqui agora nesse X, tá? E vem aqui no canto superior direito e encerrar sessão, ok? Vai mandar para a página inicial da Social Club E agora a gente volta lá para o GTA É, agora sim a gente já pode entrar no jogo Porque se a gente estiver no jogo Não vai aparecer as missõezinhas que a gente adicionou na Social Club Ok? Por isso que o processo tem que ser feito dessa forma Saia do jogo antes de adicionar lá na Social Club Chegou no modo história Criem uma sessão de convite Pois o glitch é solo, tá galera? É tranquilo de se fazer na sessão de convite, tá bom? E já estou aqui na Arena War Onde eu deixei a minha restauração Veja só galera, assim que eu chego Já aparece o job link para mim aqui dentro Para algumas pessoas, elas dizem que não aparece Se isso acontecer com vocês, tá galera? De não aparecer Tem esta opção Abra o menu de interação, né? Apertem o menu de interação Vem aqui embaixo em opções de ocultar Vem aqui em cima agora em serviços Todos os serviços tem que estar daquela forma Personalizado Porque se tiver ocultado Olha lá Não aparece Então coloque setinha da direita Para estar em personalizado E aí sim vai aparecer a missão para vocês Tá bom? Bom, agora eu vou vir aqui no meu RC Bandito Que não é mod, né? Então primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai fazer qualquer mudança nele, tá galera? Eu gosto de colocar aqui primeiro O explosivo, tá? Mas se vocês não tiverem dinheiro Troque a cor, tá? Coloque alguma coisa nele aí Só mesmo para estar fazendo uma modificação simples No RC Bandito, tá bom? Outra coisa A gente precisa ter um carro mod, né? Para que o nosso RC fique bem bacana Top, full moded Se vocês não tiverem um carro moded Sugiro que pegue um LG RH8 Vá na Bênis Ou aqui mesmo Na Arena War E transforme ele em personalizado Aí você terá um carro mod Trocando rodas da Bênis Coloque a cor que vocês quiserem Porém, não vai ser o carro full moded Tá bom? Mas enfim Eu vou estar escolhendo este verde Muito lindo Muito top Tá galera? Com interior mod Enfim, full mod Chegamos aqui A gente não faz Modificação alguma Neste veículo Galera, aqui Antes a galera Costumava colocar em primeira pessoa Mas não precisa Tá bom? Eu vou mostrar Olha só lá em cima Que tem a opção De colocar a setinha Da direita Tá galera? Olha só lá em cima Tá? Então Eu vou deixar Nesta posição A câmera Tá? Do meu personagem E vou dando uns Toquezinhos Com 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 o controle Até que aquela Opção da setinha Suma dali Tá? Bem devagarinho Olha só Olha lá Quase que sumiu Tá? Aqui agora Vai sumir Ok Coloco setinha Da direita E BAM Vocês viram Que já pegou O mod Do nosso carro Tá galera? Já passou Completamente Para o RC Bandido Tá bom? Para estar salvando Tudo isso Que a gente fez Tem que fazer Novamente Uma mudança No RC Bandido Sugiro que não Mexam na pintura Né? Ou nas rodas Porque se o veículo For mod Vai tirar Vai tirar O mod Que a gente Acabou de passar Para o nosso RC Bandido Então Tá galera? Coloque aí A carroceria Troque a carroceria E o veículo Já estará Completamente Salvo Ok? Então já vai se inscrevendo Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica É principalmente Para quem não sabia Né? Que tinha dificuldade Para estar adicionando Serviços Lá na Social Club Ok? Então galera A única coisa Que eu peço A vocês É o like Para vocês Estarem nos ajudando A divulgar Sempre mais O nosso canal Por este mundo A uma fora E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Um ótimo final de semana Para todos Vamos nessa E até a próxima